Um sem trevante rápido, ágil e com um ótimo poder de finalização que mais parece um personagem fictício do que um ser humano comum. Esse é o Erling Haaland, um norueguês que tem apenas 22 anos, que impressiona o mundo e que pode alcançar lugares enormes na história do futebol. Mas pra isso acontecer, cuidar da sua boa saúde para manter o ótimo condicionamento físico é essencial. Haaland sabe disso mais que ninguém, e um baita segredo dos seus grandes exepenos dentro de campo vem através do que ele faz fora das quatro linhas, seja no treinamento ou na alimentação. Por isso hoje, você vai conferir a dieta e o treino de Erling Haaland. Mas antes, deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E galera, vou chegar lá no Insta para ficar por dentro das novidades e dos bastidores aqui do canal. Arroba Gustavo.Marx, com dois A. E não se esqueça de acompanhar as árvores de FIFA 23 na plataforma roxinha. Por lá, é GustavoMarxTV. E em breve, teremos mais um sorteio da camisa da seleção brasileira. Então, é melhor ficar ligado. Aparece por lá que vai ser maneiro. Tamo junto e bora pro vídeo. Erling Haaland é o grande camisa nova do Manchester City e pode ser o grande aço da nova geração no futebol europeu. Com incríveis 1,95 de altura, ele já possui mais de 170 gols em sua carreira e contando, com apenas 22 anos. Haaland nasceu no Reino Unido, mas optou por defender a seleção norueguesa, já que tem dupla cidadania. Ele começou sua carreira profissional em 2016 pelo time da sua cidade, o Brina. Mas já no ano seguinte, se transferiu para o Molde, um time de maior expressão da Noruega, e ficou duas temporadas por lá. Até que o Red Bull Salzburg contratou o Cometa em 2019, e a ascensão do garoto começou. Com a camisa do time austríaco, Haaland marcou o hat-trick em sua primeira partida de Champions League, e chamou a atenção do mundo. Até que em dezembro de 2019, ele foi contratado pelo Borussia Dortmund por aproximadamente 20 milhões de euros. Então, seu reinado começou. Com o time alemão, Haaland implacou hat-tricks e atuações históricas. E uma vez contra o Borussia Mönchengladbach durante um sprint, ele atingiu a velocidade máxima de 35 km por hora. Ele terminou sua passagem pela Borussia, com 39 jogos, 86 gols e 23 assistências. Até que o Manchester City, deu a oportunidade de mercado e o contratou norueguesa por 60 milhões de euros. Preço bem abaixo do valor de mercado dele, que atualmente está na casa dos 150 milhões de euros. O segundo jogador mais valioso do mundo. E desde que ele migrou para o Citizen, ele vem espantando todos ainda mais. Haaland já possui números melhores que Messi e Cristiano Ronaldo com Leite e a mesma idade. Suas divisões fantásticas fizeram com que vários técnicos da Premier League mantivessem ligações entre si para encontrar um verdadeiro plano anti-Haaland. Uma solução para pelo menos tentar parar o norueguesa. Um dos treinadores chegou a comentar o Tetelegraph sobre o cometa. Ele é um alienígena. É mais forte, maior, mais rápido do que qualquer um que vimos antes. Um android, um robô, até mesmo que foi criado em laboratório. Essas são algumas das coisas que se ouve falar sobre o Haaland. Mas para que ele tenha conseguido chegar nesse nível, teve que manter uma dieta constante e treinamentos físicos intensos. Recentemente, ele comentou um pouco dos segredos que usa para melhorar cada vez mais sua alimentação e seus hábitos. Haaland consome mais de 4 mil calorias diárias e sua dieta é focada no consumo de carnes, desde o coração até o fígado bovino. E não pense que a carne pode ser de qualquer origem. Ele se preocupa muito com a qualidade do alimento e até de onde ela veio. Me preocupa em cuidar do meu corpo e acho que comer comida de qualidade o mais local possível é a coisa mais importante. Muitas coisas influenciam na saúde. Por exemplo, as pessoas falam que comer carne não é saudável. Ok, qual carne? A carne que você come no McDonald's ou a que você come das vacas locais, que pastam ali? Disse ele. Com 1,95m de altura e 88kg, ele sabe bem que cada coisa faz a diferença e valoriza cada detalhe da sua alimentação. Haaland segue uma rotina com os mínimos detalhes para que consiga manter a boa forma. Quando acorda, a primeira coisa que ele faz é sair e tomar um pouco de luz solar para melhorar o seu ritmo circadiano, que é um nome técnico que se dá ao nosso relógio biológico, que pode ajudar o corpo a se antecipar ao que acontece durante o nosso dia, como nossas refeições. Dessa forma, ele libera hormônios necessários de voltar à mente no horário certo. Haaland segue uma dieta inspirada no Cristiano Ronaldo, para tentar chegar com 37 anos e manter a mesma forma física que o português tem. Para isso, ele contrata um chefe de cozinha especializado, que acompanha e monta todas as suas refeições para que ele consiga ingerir as mais de 4.000 calorias diárias. Outro segredo que ele usa é filtrar toda a água da sua casa inúmeras vezes. Ele possui um sistema com vários filtros, e a água passa por todos eles até que ele possa beber. Essa é uma forma que ele bebe para que ele possa ingerir com o mínimo de impurezas possíveis. Mas para provar que ele é assim um humano normal, Haaland também gosta de comer besteiras e sair da dieta durante suas férias. Quando vai até a sua casa, na Noruega, ele costuma comer suas comidas preferidas de infância junto com seus familiares e amigos. Ele é cliente fiel do Yumi Time, um restaurante que serve a refeição favorita do atacante. Uma pizza de kebab. Kebab ficou bastante conhecido no Brasil como churrasquinho grego, e é uma carne de bolho de porco enrolada com uma massa. Porém, suas férias não são somente isso. Haaland segue uma rotina de treinamentos intensos durante todo o ano. Até no período de intervalo, entre uma temporada e outra. No início de sua trajetória, ele focou em puxar peso na academia, e graças a isso, conseguiu ganhar incríveis 12kg de massa em apenas 15 meses, focando em ficar cada vez mais forte para trombar com os zagueiros adversários. O Rare Resistance Slide, antigo treinador pessoal do jogador, comentou sobre o quão forte o Haaland estava ficando. Seu corpo responde muito bem aos treinamentos porque sua genética é privilegiada. Durante o treinamento de força, desenha um circuito para ele em que, em uma das sessões, tinha que bater em um saco. Até que um dia ele partiu o saco pela metade. Haaland fez atletismo quando era criança, por isso, tem facilidade em usar suas longas pernas para dar maiores passadas e atingir velocidades incríveis. E aparentemente, nada consegue distrair ele de suas ambições. Durante o período que jogou na Áustria, ele dispensou uma namorada que tinha ido da Noruega até lá só para visitá-lo. O atacante falou para ela voltar para casa porque ele não podia perder o foco no futebol durante a semana. Mais uma entrevista recente, ele disse que tem 5 namoradas e dorme com elas todas as noites. Dorme com as 5 bolas para cada hat-trick que marquei. Eu deito na cama e me sinto bem com elas. Eu olho para elas todos os dias. Elas são minhas namoradas. São as bolas das partidas que ele marca a hat-trick. Sem namorada, mas com muito bom marcado. Todas essas séries de fatores tornam o Haaland mais do que especial. O jogador que hoje atua pelo Monster City tem números incríveis e vem quebrando recordes atrás de recordes. Até hoje com a camisa do City, são 14 partidas, 20 gols e 3 assistências. O Pep Guardiola, que é o treinador do craque, já comentou que todas essas habilidades vieram junto do DNA do camisa 9. Ele tem instintos incríveis, entre sua mãe e seu pai. Ele nasceu com isso. O pai de Haaland, Wolfing Haaland, era jogador profissional e atua pelo City entre 2000 e 2003. Enquanto sua mãe, Kuri Matira Brandt, foi campeã norueguesa de Epitáculo. Haaland é tão diferenciado que torcedores cipais do City criaram na internet uma petição com o nome Tire Erling Haaland do futebol da Inglaterra porque não é justo. O resumo da petição diz Simplesmente não é justo. Podemos fazer uma mudança. Agora é a hora de nós, pessoas, agirmos. Esse robô não deveria ter permissão para continuar em nosso país. E essa petição já tem mais de 400 mil assinaturas. Uma outra com o nome Remover Haaland do Reino Unido tem a seguinte descrição. Erling Haaland é um problema sério. Ele aparece do nada e arruina constantemente os fins de semana do povo trabalhador desta grande nação. Essa questão deve ser tratada para proteger a saúde mental de milhões de pessoas em nossa sociedade. De acordo com o empresário dele, os torcedores podem ficar tranquilos quanto a isso. Pois Haaland não pretende atuar apenas na Premier League. O noruegues quer fazer história nos principais clubes do continente e fazer uma verdadeira hegemonia do seu nome dentro do velho continente europeu. Hoje, o comento acaba com todos os recordes e vem fazendo de tudo para cravar o seu nome na história desse esporte. O atacante noruegues é, de longe, o jogador mais rápido a marcar 3 gols entre os jogos seguidos na Premier League. Aniquilando o recorde de 48 jogos de Michael Wayne, fazendo em apenas 8 jogos. Haaland vem em busca de quebrar o recorde de gols do campeonato inglês, além de tentar quebrar o recorde de Lionel Messi e de mais gols em um único ano. Em 2012, o argentino marcou 91. O noruegues é uma máquina que está focada em sua carreira, e sua dieta e treinos fazem parte do seu grande desempenho. Temos um jovem de apenas 22 anos que coloca medo em todos os times da Europa. Com mais experiência e melhorando alguns aspectos que ainda não são espetaculares, há quem diz que essa temporada é dele, vai brigar pelo prêmio da bola de ouro. Mas e você? Acha que o Haaland pode se tornar o melhor jogador do mundo em breve? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marcos, o que é um por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.